Música Campeonato Mundial Jiu-Jitsu Profissional, vou conversar agora com o Jorge Santos, da Nine-Nine, né? Jiu-Jitsu que foi homenageado aqui hoje, e aí professor, tá tranquilo o evento, como é que foi? Show de bola, né? Graças a Deus, mais um evento top de linha da organização de vocês. E a gente só tem a agradecer a CBLP pelo grande evento, mais um, e agradecer a Deus, né? Conquistamos 36 medalhas de 40 atletas, o pessoal tá indo pra casa satisfeito, graças a Deus não teve nenhum problema com a arbitragem, tudo ok. E graças a Deus... E ninguém se machucou não, né? Graças a Deus, sem lesão, esse ano foi top, tá entendendo? Graças a Deus, cada ano melhorando mais ainda, né? O pessoal fechando aí com chave de ouro, ainda tem um ranking, né? É, ainda tem um ranking, tá entendendo? Então foi muito bom. Trouxemos poucos atletas, mas em breve a gente vai trazer mais, entendeu? Tranquilo, mas pelo menos esse aproveitamento de 90% significa a qualidade da academia nível mundial. Isso, nível mundial, campeonato mundial. O ano passado eu tive a honra de ser campeão mundial, esse ano não deu porque adoeci, mas vários alunos foram campeões. Minha filha foi campeã mundial, minha outra filha foi vice-campeã, então assim, um orgulho tremendo e graças a Deus é correr pros próximos, né? Quer agradecer algum patrocinador? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a vocês e infelizmente nós não temos patrocinadores. O patrocinador são os pais dos alunos e a academia que nos ajuda, entendeu? Então, pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo, somos nós mesmos. Beleza, então, parabéns aí, obrigado por ter vindo. Paulo Jesus, campeonato mundial de justiça profissional, ginásio Paulo Sarazate, Fortaleza, Ceará.